Se houver de manutenção predial, a empresa faz lá. E no escritório, a gente estava formado, hoje a gente está com a equipe de cinco advogados, a gente entende que o advogado não consegue atuar em todas as áreas ao mesmo tempo e por conta disso a gente tem um advogado especialista em cada setor para cuidar de todas as demandas que chegam lá dos nossos clientes que tem cheiro com a população que tem, são demandas demais. A gente está lá para tentar ajudar naquilo que for possível e a gente tem que ter o conhecimento a cada um de maneira mais plausível possível.